O que é masculino ou feminino? Bem, Deus é Deus, né? Mas no universo existe a força masculina e a força feminina. Deus é masculino e feminino. Então, nós somos uma ilha de certeza, arrodeados por um oceano de incertezas. Temos que trabalhar com aquilo que temos. Mas uma coisa é certa, que o feminino e o masculino não só existem aqui no planeta Terra, não. Então, nós pensávamos que masculino e feminino só existiam aqui. Mulher usa saia e homem usa calça. Mas o masculino e feminino existem entre anjos. Existem anjos fêmeas e anjos machos. Está entendendo? A energia masculina é uma energia. O próton é masculino e o elétron, na verdade, não é o elétron, é a elétron. A elétron é fêmea e o próton é masculino. Então, o masculino e o feminino vão desde o nosso próton aos planetas. Tem planeta masculino e planeta feminino. O nosso planeta é feminino, é a Terra. Ela é fêmea. Ela é fêmea. Aí tem anjos e tem anjas. Lúcifer é uma anja. Uma anja fêmea. Eu lhe garanto isso. Veja aí. Lúcifer é uma mulher, Joílson de Assis. Por isso que ela não reproduziu com Eva nem com ninguém. Então, preste atenção na vida. Então, existe o masculino e o feminino na carne, nos órgãos. Tem órgão da gente que é masculino, tem órgão que é feminino, tem órgão que é os dois. Então, essa lei masculino e feminino não é só aqui na Terra, não. Macho, fêmea. Macho, fêmea. Fêmea e macho. Deus inventou o macho e o fêmea aqui. Não. Isso já vem lá de cima, gente. Tudo que tem aqui embaixo vem lá de cima. A gente inventou a espada. A espada existe lá em cima. A gente inventou o carro e lá em cima tem espaçonave, carro de fogo. Tudo que se cria tem lá em cima. Você não tem uma cabeça? Hein, cabeção? Então, lá em cima o pessoal tem cabeça também. Ou o pessoal lá é uma minhoca? Agora, existem variações, né? Como anjos, anjos serpentes, anjos águias, né? Eu quero café, pastor. Olha aqui o café. Também agora. Hum. Que legal. Então, masculino e feminino existe lá em cima, lá embaixo. Dentro de você tem masculino e feminino. Dentro você não é uma mulher? É só uma mulher. É só um homem. Pronto. Você é uma mulher? Tem homem dentro de você. Você é um homem? Você tem mulher dentro de você. Ah, Maria, meu Deus. Tem homem nenhum aqui. Não tem, porque você tem filho macho. Se você tem filho macho, é a sua parte masculina que foi ativada e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Um bocado de coisa, né? Então, às vezes você tem um filho macho que é a sua cara, só que é macho. Às vezes você tem uma filha fêmea que é a sua cara, só que é fêmea. Entendeu? Então, essa lei masculina e feminina existe há muito tempo. Tá? E não começou aqui na Terra, não, com Adão e Eva, não. Isso já vem há muito... São leis, são energias. Tá? Ok?